Olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal aqui de Arara nós estamos aqui hoje fazendo um resgate dessas miltonias metade dela já tá toda podre é uma árvore que fica aqui dentro da cidade perto de umas empresas a gente vinha sempre observar a planta eu não vou entrar lá porque tem um mato ali pregou de cobra mas ó a árvore quebrou ali dá para ver a árvore quebrada ó aí a gente veio hoje observar ela aqui viu que ela não tava mais a gente entrou ali no mato né meu marido entrou ali e resgatamos essa planta gente infelizmente já fazia alguns dias tinha caído e já tem bastante dela podre mas ainda vai dar para recuperar ó ó bastante dela já tava podre mas ainda temos aqui bastante né mudas que a gente vai poder salvar ó ela tá aqui de ponta cabeça deixa eu puxar aqui para vocês verem ó mas bastante dela já morreu né mas a gente ainda vai conseguir fazer bastante mudas aqui tá então era isso vamos lá então salvar essa planta